Música Venho ao Orquidário desde pequena, como professora já trouxe várias vezes meus alunos aqui e tudo que se refere às coisas naturais engrandecem o espírito e a alma. Eu sempre trago, todo mundo que vem de São Paulo, os meus parentes que vêm visitar, eu sempre trago aqui para conhecer e é um espaço muito gostoso mesmo. Música Normalmente o Santista tem ligação em três fases da vida com o Orquidário, que é quando ele nasce, ele é criança, os pais trazem, os amigos trazem, depois ele vai de novo trazer os seus filhos e depois vai trazer os seus netos. Pouca gente sabe, o Orquidário, como Orquidário Municipal, ele foi o terceiro Orquidário Municipal mais antigo do Brasil. É muito interessante você vir aqui nessa área gostosa, agora cheia de plantas de novo, cheia de orquídeas nas árvores, é muito bonito. Música 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 Música